Eu cheguei aqui para tomar água e tá uma gritaria generalizada do outro lado. Eu escutei Triceratops, Diganotossauro e até Espino. Tudo do outro lado da montanha. Inclusive agora que eu já tô 100%, vamos para lá. Eu tenho que procurar alguma coisa pra comer, né? Já tô ficando ali com quase a metade, então a gente já tem que ficar esperto. Ainda mais que eu sou um filhotinho da Indominus, então não necessariamente a gente precisa aqui estar com fome. Em um termo mais técnico, praticar uns COS agora. Brincadeira, mas eu quero chegar o máximo possível ali pra tentar ver o que tá acontecendo. Qual que é a muvuca? Só vou ter que subir essa montanha gigante aqui, mas não tem problema. Vamos indo na cautela. Também não posso ficar correndo, senão a nossa estamina acaba. Na real eu não sou muito rápido, então não sei se faz diferença. Acabei chegando aqui na origem dos gritos, só que agora eu tô escutando Anquilossauro. Eu acho que é um Anquilossauro ou um Stegossauro. Ó, gritou. Tá pra cá, ó. Eu até achei que ia estar perto do laguinho que tem aqui, mas não. Tá naquela direção. E os Triceratops e Diganotossauro não encontrei. Pode ser que, pode ser que seja uma manada. E aí eles tão, sei lá, indo pra lá. E aí saíram daqui do lugar. E agora eu tô escutando o Carnotauro. Ih, rapaz, não podem me ver. Ainda bem que eu não tô com sede, então eu vou me afastar aqui. Vou correr pra essa direção ali pra cima. Pode ser que tenha alguma coisa a mais. Eu acho que é um Carnotauro adulto até. Temos aqui agora Indominus Filhote versus Indoraptor Filhote. Batalha de híbridos. Aqui, aqui, aqui. Toma. Quase. Opa. Achei que ia me flanquear. Ele tá tentando, galera. Ó o filhotinho. Vou girar aqui agora. Sendo correndo. Bora, 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 bora. Parou ali, vamos pegar, vamos pegar. Aí, tô bem perto. Acho que vai dar, galera. Acho que vai dar. Acho que vai dar. É agora, agora, agora. Vamos conseguir. Aí, vou pegar. Toma. Aí. Consegui. Gassei. Tentou escapar da gente, mas fomos mais rápidos. Vamos devorar aqui o filhote do Indoraptor. Não dá pra deixar se proliferar esses filhotinhos. Você sabe como é que são os híbridos. Ok, ótima caçada. Agora, a gente deita do ladinho desse corpo. Já está ficando de noite agora. Estou me afastando do local. Estamos 0,56 ainda. Bem filhotinhos. Então, temos muito pela frente. A não ser que a gente seja devorado. Então, a gente não vai ter tanto assim. Eu também preciso recuperar a minha estamina, né? Mas não dá pra desistir agora. Vamos subindo aqui. Aquele Carnotauro que eu estava escutando parou também. De fato. Assim como o Estego ou o Anki. Que eu acho que é o Estego. Inclusive, eu estou indo em direção a eles, né? Vamos ver. Quero ver o que está rolando. Vai que o Carnotauro eliminou esse herbívoro. E olha só. Temos pegadas aqui, ó. Passou por nós e eu nem vi. Ou está seguindo a gente. Ou está escondido. Pode ser que esteja escondido. É mais provável. Estou aqui seguindo o rastro de um Tiranossauro Rex filhote. Eu vou tentar pegar ele. Mas estou escutando vários gritos. Tomara que eu não dê de cara com uma família de Tiranossauros. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Peguei. Aí. Estou mordendo. Aí. Se levantou. Aí. Bora, bora, bora. Se assustou. Ele nem viu nada. Nossa, ele deve estar bem ferido. Ele está girando, ó. Está girando. Mordi. O bom é que ele tomou várias mordidas e caiu. Aí, galera. Rastreamos na noite. Que é onde a Indominus atua. Muito bom. Só que o problema é que a gente deve estar muito, muito longe de um local com água. Nossa, o nosso Indominus é caçadora, né? Estou indignado aqui. A gente já pegou o Indoropter filhote. Tirar o Nossauros Rex filhote. E o pior é que esse Rexinho aqui eu vi quando eu estava passando. Ele passou correndo perto de mim. Aí eu fui seguindo ele durante a noite. Porque a gente tem uma camuflagem natural, né? Completamente albina. Bom, infelizmente não funciona que nem nos filmes. Na moral, não vou nem mostrar aqui porque não dá para enxergar nada, né? Mas estou farejando aqui para ver se eu encontro algum laguinho. E não tem. E agora temos essa carcaça aqui do Tiranossauro Rex. Eu vou comer o máximo possível e tentar localizar alguma coisa. Porque olha o estado de calamidade que a gente está. Morrendo de sede. Então vou deitar de novo, né? Mas vamos ficar atentos. Desculpa aí, Rex, sério. Mas eu estava com muita fome mesmo. Que mané desculpa também. A gente é Indominus. Indominus delicada. Eu andei incrivelmente longe para chegar em um local onde tem água. Inclusive ainda não cheguei. Pera aí. Tem que correr um pouco aqui, ó. Eu tenho que cuidar porque... Eu não sei se vai ter predador aqui em volta. Mas vou ter que arriscar, né, galera? Olha como é que a gente está já. Olha o estado. Bom, pelo menos agora a gente está aqui recuperando. Já está ficando de dia até, acredito eu. Tem nada aqui? Não. Vamos lá. Mais um pouquinho. Aí eu deito e recupero. Ó, escutei barulho. Volta, volta, volta. Mas eu acho que era... Do Raptor filhote. Tá, conseguimos aqui pelo menos. Beleza. Doze segundos depois... Tem um ceratossauro atrás de mim aqui, ó. Sorte que ele está cansado. Ele está tentando me pegar. Vou gritar socorro. Nossa, cansei. Já era. Nossa, eu não posso correr. Ah, vou ter que me virar, galera. Ah. Parou. Não sei se ele vai querer me atacar. Vamos dar amizade. Será que ele vai atacar? Será que ele vai atacar? Ó. Cara, é muito fácil. Ele me dá uma ou duas mordidas. Ai, ai, ai. Não, ele quer me humilhar. O bicho querendo me humilhar, velho. Ó. Mano, não é tão fácil assim, hein. Aí ele mandou aquele ó se eu quisesse. Ah, mas não é tão fácil assim, ó. Ele acabou indo embora. Veio só pra assustar. Tá, tá tudo certo. Me recompus já. Vou até tomar uma água aqui. Tá louco, galera. Bagulho sinistro. Terror psicológico. Tudo bem que a noite, na verdade, dá em dominos. Mas teve só a arte que eu não sou adulto. Senão, já era. Isso aqui tá tão calmo que parece até um domingo de tarde. Tá passando um acro filhote aqui na minha frente. Ele já me viu até e mandou amizade. Tá indo embora. Vou mandar aqui amizade pra ele. Ah, nem respondeu agora, né. Tá louco. Tudo bem que eu posso ter colocado medo no coração dele, mas... Vamos deixar ele em paz. Tá indo lá. Um albino ainda. Vamos atravessar aqui. Aproveitar, né, que eu já tô com 100% ali de praticamente tudo. A fome ainda tem que aumentar um pouquinho, mas não tem problema. Eu não sei pra onde aquele acro tá indo. Eu achei até que ele poderia, sei lá, entrar na floresta e esperar eu me afastar pra me seguir. Mas ele realmente foi pro outro lado lá, ó. Tá indo embora. Boa viagem, jovem. Boa viagem. Olha só ali, ó. Um tiranossauro rex. Ih, rapaz. Eu acho que o filhote me viu. Não, vamos sair daqui. Bora, 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 bora. Corre, corre. Vamos lá. Se esconder o mais rápido possível. Caraca, eles cruzaram ali. Eu vou me infiltrar mais no meio aqui do mato. Tão cruzando ali, ó. E estão muito perto. Eu acho que eles vão passar pra cá e provavelmente ir nesse laguinho. Vamos ver, né. Ou ir pro outro lado, né. Porque podem ir pro golfe, que é pra lá. Acho que eles vão cruzar aqui. Aqui, ó. Tô vendo ali. Tá, não me viu. Beleza. Vamos deitar e recuperar aqui, ó. Dois tiranossauro rex. O filhote e o pai. Ih, o filhotinho se afastou lá. Não sei pra onde tá indo. Eu tô olhando aqui agora e parece que realmente o filhote se separou do adulto. Ele correu lá pro meio do mato. E o adulto tá do outro lado ali, ó. Ai, ai, ai. Nossa. Peraí que eu tô escutando barulho. Vamos correr pra cá. Eu não sei se ele me viu até. Eu acho que não, mas não vamos ficar para ver. Nossa, pior que não me viu. Mas quase. Tira o anossauro ali, ó. Não, tira o anossauro. Nossa. Nossa. Tomei mordida. Vamos correr aqui. Aproveita o mato. Ah, galera. Ah, a gente não conseguiu escapar. Eu deveria ter ido pra trás, né. Não atravessado aquele riozinho ali. Mas eu achei que o Rex tava lá do outro lado. O filhotinho. Bom, tiveram uma vingança. Já que eu capturei um Rex anteriormente. Agora a gente foi caçado por um. Mas bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça de que caso queira ser membro do canal, tá aí na descrição ou no tópico fixo. Valeu. Tchau. Tchau.